Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que se no fundo, mas no fundo do meu coração, preparados para receberem a bênção do dia, um maná diário, uma palavra edificadora, uma palavra que vai mudar a sua vida, de posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria nos aproxima de Deus, sendo assim, concedendo-nos fé e esperança, bênçãos extraordinárias, o tema de hoje, chamados para o louvor, uau, referência bíblica, livro de Salmo 33, versículos 1 a 11. A palavra diz, Regogizai-vos no Senhor, vós justos, pois, aos retos, fica bem o louvor. Louvai ao Senhor com arpa, cantai-lhe louvores com um saltério de dez cordas, cantai-lhe um canto novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia da beniguidade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele a junta às águas do mar como um montão, põe em tesouros os abismos. Tema ao Senhor a terra toda, tema-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfez o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração por todas as gerações. Aleluia! Chamados para o louvor. Presta atenção. Este salmo é um poema de louvor, um enternecedor, convite à adoração. Começa dizendo que o louvor cai sob medida, fica bem para os justos. O louvor caracteriza os justos. Devemos louvar a Deus pela sua beniguidade demonstrada na criação da terra e de tudo que nela existe. Versículo 5. Deus criou o colorido das flores e depois criou o homem com dois olhos para contemplar tanta beleza. Deus fez tudo formoso a seu tempo e deu ao homem a sensibilidade estética para contemplar a formosura. Referência Eclesiastes 3, versículo 11. O nosso louvor nos aproxima do Criador e com ele nos identifica. Não devemos reunir a família apenas para oração de contrição e de súplicas, mas também para louvor. Cânticos e orações de louvor enriquecem a família da fé. Sugestão. Antes do culto doméstico, um membro da família tome uma folha de papel e anote quais serão os motivos de orações que serão feitas. Quais as bênçãos a agradecer? O que vamos suplicar? Essa prática evitará dispersão e repetições e ampliará a visão de fé. Que deve nortear as orações da família e será um registro fiel da vida de oração no lar. Continuando com a nossa mensagem de fé e esperança, em nosso devocional citamos o versículo 5 da referência bíblica, né? A leitura bíblica e também Eclesiastes 3, versículo 11. Mas com relação ao versículo 5, gostaria de trazer uma reflexão. O bom Deus te pagará. Frequentemente me dizia uma vizinha, quando eu era pequeno, ele fazia um favor. Mas quando surgia uma dificuldade, ela dizia, o que eu fiz para o bondoso Deus? É claro que Deus é bom, mas como apreciamos a sua bondade? Podemos falar dele de modo superficial? Cada um de nós pode descobrir a bondade de Deus na natureza? A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, versículo 5. Entretanto, essa bondade brilhou mais ainda quando o homem se afastou de Deus, porque também nós éramos desobedientes, extraviados, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a beniguidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Tito 3, versículos 3 a 5. Sim, Deus é bom. Como reagimos a sua bondade? Despreza tuas riquezas da sua beniguidade e aparência, ignorando que a beniguidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Deus não força ninguém, mas em sua bondade insiste. Sua salvação é para os que reconhecem sua necessidade de serem salvos, se arrependem de suas faltas e se dirigem àquele que lhes oferece seu completo perdão. E se não quisermos isso? A Bíblia nos diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, versículo 22. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Referência João 3, versículos 16 e 36. E o nosso segundo ponto de reflexão encontra-se em Eclesiastes 3, versículo 11. Se nós pudéssemos, gostaríamos de entender tudo o que está acontecendo e saber tudo o que vai acontecer e quando vai acontecer. Mas não temos este poder. Deus tem. Uma verdade. Não gostamos de esperar. Não gostamos de ser limitados. Quantas vezes nos chateamos porque algo não acontece no tempo que gostaríamos mais. Passados meses ou anos, entendemos que aquilo foi bom para nós. Por mais que um mundo esteja entregue ao maligno, Deus tem uma aliança conosco. Para nós, os que cremos nele e entregamos a nossa vida a ele, as regras são outras. Não estamos à deriva como o mundo. As regras dele equivalem. No fim, o seu objetivo é sempre nos dar o melhor. Precisamos parar de querer controlar tudo com as coisas que têm que acontecer ou quando elas precisam estar prontas. Nossa parte é seguir a inspiração do Espírito Santo e aguardar o tempo de Deus com o nosso coração em paz. Deus vive na eternidade. É atemporal. Então, de uma hora para outra, tudo pode mudar. Mas desde que esteja no tempo perfeito para ser bênção para nós. É como se Deus jamais se afobasse e perdesse o controle de qualidade. Ele tem um modo e o tempo certo para cada coisa. Vivemos ciclos. A dor não vai durar para sempre. A primavera também chegará. Em todas as fases, Deus é conosco e está empenhado em cumprir a sua palavra. Ele tem a visão do quadro completo e as melhores estratégias para a nossa vida. Confie e descanse o seu coração, porque Ele sabe como e quando fazer. Chamados para o louvor. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. Antes da nossa oração final, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo. Pai, eu confio que o Senhor tenha o melhor para mim. O Senhor sabe como me favorecer e quando me entregar aquilo que eu tanto espero. E profetizo sobre a minha vida, minha família, meus amigos e parentes queridos. Não vou ficar ansioso e nem me frustrar, pois o comando da vida é teu e o Senhor sempre sabe o que faz e quando faz. Obrigado pelos melhores planos que tens para mim. Pai, Senhor Deus e meu Pai, nós te louvamos pelo mundo maravilhoso que criaste, cuja beleza excede nossa compreensão e nosso louvor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém.